Oi riquezas da minha vida, sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gê Sobreira e hoje o vídeo é aquele que você gosta, eu sei que você gosta, hein? Eu vou lá no armarinho Fernando, já me arrumei, ó, tô toda chica, vocês viram? E agora eu tô indo lá, gente, vou ver o que tem de novidade, porque eu amo aquela loja, eu tenho certeza que vocês também amam. Então, eu vou dar uma voltinha por lá, eu tô indo no armarinho Fernando do Santo Amaro, também vou dar uma voltinha lá no Santo Amaro, porque eu preciso comprar algumas coisas, aí eu pensei, né, vou aproveitar e vou passar no armarinho Fernando pra gravar pra galera, e eu espero que vocês gostem, e se você caiu aqui de paraquedas, é claro, se inscreva, deixa o seu like pra ajudar a gente, e ativa o sininho, porque sempre tem vídeo novo por aqui. Eu vou lá, rapidinho, vou gravar pra vocês, porque eu tenho certeza que vocês, assim como eu, querem saber o que tem de bom lá. Vamos começar, gente, cheguei aqui, ó, dos produtos de casa, e olha, fiquei doidinha por essas colheres, que é aquela que tem a madeira, igual essa aqui, ó, é ruim, eu não gostei muito não, essa não, essa aqui, ó, que sai, ó, vai ficar saindo, molhando dentro, eu acho que eu vou trocar por essas aqui agora, as minhas, que o cabo também é assim, e ó, mais caro, né, 27,50 cada um, mas aí vai trocando aos poucos, né, ó, ó, essa aqui, ó, essa já é 9,90, só que ela sai, eu não vou conseguir com a mão só, ela sai, aí tem vários, várias cores, ó, tem aqui também essas daqui, vermelhas, tem pretas, tem bastante variedade, hoje a loja tá bem cheia, gostei também dessas colheres aqui, ó, medidoras, e pás, tá 14,90, achei em conta, tem esses, quem tá precisando de negócio pra pegar sorvete, ó, 5,30, achei um preço bom, aí tem várias coisinhas dessas, gente, de medidor por 2,99, esse aqui é bem bonito, ó, tá 3,90, tem espremedor de várias cores, R$17,90, ó, espremedor de limão plus, olha o tamanho desse, gente, R$29,90, e quem tá na onda do Rosengold, olha esse ralador, que lindo, R$7,99, tem peneira, nossa, nossa, eu já tô doida aqui, né, eu agora tô nessa onda do Rosengold, tem bastante coisa, meu Deus do céu, o que é isso? É a seringa pra injetar tempero, ó, R$14,90, tem bastante talheres aqui, ó, deixa eu ver quantas unidades, 6 unidades, ó, que lindo, R$9,99, muito bonito a cor, aí tem esse branco, tem o preto, tem o vermelho, bonito, né, vou saber mais o que tem aqui pra vocês. Olha, gente, pra quem tá precisando de tábua, tem essa aqui, ó, da Prasvale, por R$11,90, essa aqui é um pouco menor, mas acho que é mais grossa, aí tá R$15,50, tem essa daqui por R$35,50, aí tem essa aqui que é a nova, né, que é aquela que dobra, ó, da R$13,90, eu achei que era mais fácil dobrar, mas eu vou, ah, tá, é, legal, porque quem gostar, ó, bem bacana, aí já tem essas aqui pra churrasco, R$7,99, mas é só pra, ó, tá o churrasquinho aqui, ó, esse aqui, ó, de picadinho, R$7,50, bem legal, aqui, as tabas pra fazer aquelas mesas postas. Agora eu vim, gente, pra essa área aqui, que é toda de potes, e olha, vamos lá, tem esse organizador multiuso, ó, dá pra você colocar tanto coisas bem fininhas, como os grãos um pouco maiores, bem bonito, quanto ele, tá R$3,99, aí tem um pequenininho, que eu acho que vale a pena, desse tamanho, pelo mesmo preço, praticamente desse, eu compraria esse, ó, pra quem tá procurando coisas de mel, R$17,99, bem bonito, olha, que chique, tem aquelas coisas que a gente vê no Pinterest, aí tem farinheiro, R$16,90, ó, minhas jarras aqui, ó, quem tá procurando, por R$15,50, deixa eu ver o que é isso aqui, tem minhas jarras, mas, acho que porque é, coisa, é, decorada, né, um pouco mais cara, aí tem boleira, ó, por R$32,90, essa daqui, e R$24,99, essa daqui, ó, aí esses negócios aqui de pote da Sarema, o Sarema é muito bom, é R$63,90, tem a plato sutil, também, pena que não tem, ah, tenho não, R$65,00, olha esses escorredores, gente, que bonito, achei bem bonito, né, tá R$33,90, ó, aí tem branco, tem vermelho, tem preto, percebi que as coisas, é, tem mais ou menos essas tonalidades, né, branco, preto e vermelho aqui, ó, aí já tem esses escorredores maiores, bem bonito também, né, por R$47,90, tem organizador de pia por R$27,90, é bem bonito, é tudo nessa linha aqui, ó, gostei bastante dessa linha, achei bonito, tem esses negócios aqui, ó, colocar na pia, por R$2,50, tem essas boleiras aqui, ó, bem bonitas, eu gosto muito dessa marca aqui, meus potes são tudo dessa marca, essa tá R$34,50, achei bem bonito, ó, vou comprar uma pra mim, que só tem uma, às vezes você quer fazer duas coisas, aí não tem como tampar, olha esse kit aqui, ó, de... olha que bonito, vamos ver se a gente acha, R$31,50, o tamanho desse pote, gente, por R$20,90, deixa eu chegar um pouquinho mais pra trás pra vocês verem, enorme, né, aí tem esses aqui, ó, esquenta, congela e guarda, que lindos, meu Deus do céu, muito bonito, vamos ver se a gente acha que tem essa aqui, ó, R$14,99, Ah, tem uns pequenininhos, olha, esse tá R$5,30, olha essas jarras, essas aqui mais, olha, R$27,99, gente, bonitas, né, tem essas aqui também grandes, por R$21,50, tem bastante coisa bonita, olha essas, aquelas jarras, essas é antiga, hein, meu Deus, isso é R$4,99, aí vamos lá pros potes, olha esses potes, de farinha, arroz, açúcar, R$5,70, achei bonito, ó, tem esses aqui, esse aqui é pra guardar doces, balinhas, colocar, né, ser bonito, aí, vamos lá ver os errométricos, R$15,50 esse, e esse aqui, R$14,90, esses preços aqui é pra atacado, tem essa marca aqui, chefe pro, mas, acho que é clássico, esse aqui, R$7,50, tem a linha de organizadores também, ó, mas é pra colocar na caladeira, esse aqui também, R$14,00, R$19,50, olha esse aqui, que enorme, calatas, né, R$24,99, aqui é pra colocar, ó, facas, por R$11,50, R$11,50, e tem esse aqui, R$11,50, olha esse aqui, que grandão, nossa, com medo de quebrar, R$41,00, aí, aqui, ó, linha de organizadores, R$14,50, gente, deixa eu ver como é que vem, é bem assim, tá, isso aqui é pequeno, não é grande não, vai ter esses aqui, pequenininho, redondo, por R$13,50, é, esse aqui, ó, para a cozinha, para colocar arroz, bonito, bonito ele, R$7,50, esse aqui, que é para colocar frutas, verduras, R$29,99, mais lindo que o outro, olha o tamanho desse aqui, gente, R$38,90, ó, esses copos aqui, ó, tá na promoção, por R$9,90, da Amazon, aí tem esses aqui, que também estão na promoção, como está para vocês, esse aqui da Nadir, desse jeito, e desse jeito, ó, tá R$14,90, aí tem, esses aqui, que é um pouco mais chique, aí tá R$25,90, tem esses aqui, também são mais, pintadinhos, R$28,90, tem esses aqui, que você tem, nossa, que antigo, hein, gente, R$14,90, tem de, boteco, R$17,50, olha, esses aqui, bem grandão, por R$35,90, pra quem, gosta de taças, ó, de beber uma cervejinha, essas aqui, tá R$19,50, deixa eu ver, se consigo achar, essas aqui, as grandes, os preços das grandes, a gente não, ah, tá R$23,90, não é cara, eu tenho isso, e aí, os copos grandes, são bem mais caros, ó, tem esse aqui, R$25,90, tem copo, americano, tá R$1,20, e um real, levando R$24, tá barato, olha essas, essas aqui, as, as canecas do T-BEC, ó, R$23,90, aí, tem os copos avulsos, acho que vale a pena, mas, vou mostrar pra vocês, ó, R$8,70, R$4,99, esses aqui, com bordado, de ouro, tá R$9,99, bonito esses, aí, tem esses assim, menores, por R$5,20, R$4,99, e tem essas, essas aqui, que é, pra mim, é uma taça, mas também, pra beber cerveja, tá R$35,90, olha o conjunto de caneca, aí, gente, eu tô apaixonada, por esses aqui, é R$29,90, tem um aberto, vou mostrar pra vocês, olha só, tudo colorido, ó, tem um branco, tem rosa, azul, aí, cada um, vem com uma frase, se focou, boas ideias, começam, com bom café, café, sempre bom, olha, tinha uma graça, tem também, R$5,00, tem R$5,00, tem R$4,00, com R$3,00, tem também, esses aqui, um pão de preto, vamos passar, e tem esses aqui, rosinhas, que já vem com, bandeja, tá aberto, vou mostrar pra vocês, aqui, aí já vem com a bandejinha rosa, embaixo, vai colocar no, aquele cantinho do café, né, é bonito, ó, aí tem porta temperos, que é muito caro, acho muito caro, que possa dar tempero, ó, hoje tá R$76,90, da outra vez que eu vi, nem tinha, aí tem esse aqui, ó, porta, com seis peças, eu acho que é esse aqui, é, euro, é esse aqui, tá R$47,90, legal, achei um preço bom, aí você coloca, ele fica assim, pezinho, ó, gostei, aí tem esse aqui, que eu não consigo, achar o preço, tá lembrando que aqui, tá black, mas esse aqui, ele é, rose and gold, aí tem esses, potes aqui, ó, pra guardar, balas, né, coisas assim, aí tem assim, que eu acho mais bonito, e tem assim, tá R$14,90, aí tem esses aqui, maiores, por R$24,50, bastante forte, aí tem esse, por R$15,99, hoje a loja tá cheia, gente, cheia, 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 já é de sábado, né, normalmente, é lotado, ó, aí toda hora eu fico pra frente e pra trás, dando licença pras pessoas, mas é isso, gente, aqui nessa parte, que tá assim, com preço bacana, essas coisas assim, ó, aqui ó, tá R$32,90, você tem mel na sua casa, Lu? Hum, bem, é, esses aqui, você precisou passar atrás, R$15,90, bonito aqui, ó, bonzinho, olha, bonitinho, isso aqui é legal pra quem quer comer cereal de manhã, né, chique, tem jeito que tá R$10,50, ó, R$11,99, bonito, vocês, aí tem lá por R$9,99, R$9,99, gente, esses aqui, ó, ó, formato de coração, aí tem esses aqui com furinhos, tá, R$14,90, e é claro que eu também vou mostrar pra vocês a parte dos brinquedos, ó, gente, tem essa, eu acho que é uma imitação, né, da Baf, porque eu vi no filme esse cachorro, tá R$49,90, a tão querida pelas meninas, né, a Baby Laf, tá R$299,90, Jesus, bem carinho, né, aí pros meninos, ó, o PJ Max, tá na promoção por R$99,90, do tamanho desse caminhão, meu Deus do céu, tá R$150, gente, aí aqui são os jogos, né, quem gosta aí, que dá jogos pras crianças, tem alguns, ó, tem assim, ó, dominó, por R$9,99, tem quebra-cabeça, por R$9,99, aqui é só essa parte de, é, quebra-cabeça, joguinhos, que é bastante interessante também, aí tem aqui, ó, R$89,90, essa, esse carrinho de hambúrguer, meu Deus do céu, sensações que essa coisa, uma mais ainda do que a outra, pras crianças, eu fico doida aqui, nessa parte de cima, aqui no segundo andar, tá, gente, aí tem também aqui, ó, para os meninos, ó, achei legal também, esses bonecos, R$70,00, esses, tem bastante coisa para menino também, tá, gente, quem gosta aqui é do, Hot Wheels, bastante coisa, mas também tem muita coisa, gente, rosa aqui, olha isso, olha essa geladeira, tô encantada, R$29,90, tem esse forno aqui, fogão, ó, em cima, o forno, torradeira, dois em um, meu Deus do céu, isso faz a coisa muito perfeita, R$64,90, tem aqui, ó, as crianças que querem, olha esse o mercadinho, R$39,90, muito bacana, olha isso, o aspirador, gente, meu Deus do céu, R$54,90, muita coisa, cozinha para as meninas, e para os meninos, enorme também, tem carrinho de compras, tem esse mini food aqui, delivery, R$49,90, muita coisa bacana, olha essa lava, e passa, essa já lava aqui, e já passa aqui, R$117,90, meu Deus do céu, gente, olha que perfeição, você pode colocar água nesse daqui, R$71,90, tem muita coisa, tem coisa do Mickey, ó, a cozinha do Mickey dá R$120,00, muita coisa, esses brinquedinhos, meu Deus do céu, lembra muito da minha infância, ó, R$14,50, gente, cheguei em casa, dessa vez, eu não comprei nada, porque, meu Deus do céu, gente, a fila, tava quilométrica, eu achei, por ser final de mês, né, hoje é dia, de nove, eu achei que a loja estaria mais tranquila, igual da última vez que eu fui, não, a loja tava muito, 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 cheia, falei, ah, não, vou embora, na semana eu volto, até, posso fazer outro vídeo, mostrando mais coisas, para vocês, que eu não mostrei nesse, e aí eu compro o que eu tô precisando, porque dessa vez, infelizmente, não consegui, mas eu espero que vocês tenham gostado, aí, de ver o que tem de novo, os preços, nesse vídeo, se você caiu aqui de paraquedas, é claro, se inscreva, deixa o seu like, para ajudar a gente, e ativa o sininho, porque sempre tem vídeo novo por aqui, então, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, fui!